Você sabe como vamos acabar com esta pouca vergonha dentro da Câmara dos Deputados? Eu tenho uma proposta. Um sujeito é condenado, pêno supremo, é deputado e continua deputado ganhando salário que estamos pagando para ele e a Câmara não caça esse deputado. Estou falando de Paulo Malofi, sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato a deputado federal e minha proposta para acabar com essa pouca vergonha é a seguinte, é o supremo que tem que caçar o deputado, é isso que está na Constituição no artigo 15, combinado com o 92 do Código Penal. Quem caça é o supremo, ele condenou, já caça. Depois, a Câmara só declara caçado. Mas agora fica essa confusão. E mais, o oficial da Câmara procurou o Malofi quatro vezes e não achou. E o homem está em prisão domiciliar. Como é que explica isso? Só no Brasil. O homem foi caçado com Cicidilha, não foi encontrado, deixou de ser caçado com dois exércitos. Um absurdo. Vamos lutar pela nossa proposta. Você concorda com a minha proposta? Comente aqui. Comente aqui. Quem caça deputado condenado é o judiciário. Comente aqui e participe das nossas propostas. Vamos juntos. Dê o seu apoio. Se você nos apoiar, nós vamos juntos lutar contra essas poucas vergonhas. Escreva agora para o meu WhatsApp, dando o seu apoio. Avante, avante, compartilhe este vídeo e curta a minha página para receber outros vídeos. Ah, e mais, grave bem esta frase. Quem protege ladrão fora da lei é conivente de ladrão.